Aê Teruia, como é que foi o jogo? Foi muito difícil, o meu primeiro mereceu vencer. Não, mas quem... O esquema tático do azul estava muito difícil. Não, mas nós tínhamos melhores jogadores. Sem dúvida. Tinha, né? O azul estava com os melhores. E eu acreditei numa vitória. Eu comemorei antes do jogo. Sem dúvida. E aí me ferrei. Não levava a crer que o azul ia ganhar. Fácil, fácil. Mas é valor. É isso daí, Teruia. Você jogou bem, correu. Legal. Grande abraço, Teruia. Até mais.